Uma situação triste e revoltante. Uma idosa de 71 anos foi espancada pelo filho em Coronel Fabriciano. A polícia militar foi acionada pela idosa, dizendo que estava presa dentro da própria casa e que havia sido espancada pelo filho de 42 anos. Os PMs então chegaram ao local e a idosa apareceu na janela demonstrando estar com muito medo e indicou, fez sinal de onde estaria a chave e também mostrou que o filho estava deitado na varanda. Os policiais então abriram a casa e se depararam com vários objetos quebrados e também com a idosa com sinais de ferimentos, inclusive com tufos de cabelo arrancados. Quando o homem acordou e percebeu que seria preso, ele tentou resistir à prisão e foi algemado. A idosa foi levada para o hospital, onde a equipe médica constatou ferimentos nos braços, no pescoço, no tórax e também no rosto da idosa. O homem disse, filho dela, que quando saísse da prisão voltaria para matá-la e também xingou os policiais falando que iria também procurá-los. O homem já tem passagem pela polícia e alegou que toma remédio controlado. Ele foi levado na madrugada desta segunda-feira, quando foi preso para a Delegacia Regional de Patinga.